Vamos para a mensagem? Mensagem 991 11 14 43, você pode mandar a sua mensagem no WhatsApp, pega o seu celular, adiciona o WhatsApp da TV Leste, escreve, eu vou ler a sua mensagem que você mandar aqui no telão. Vamos lá? Ei, Saulo, boa tarde, manda um abraço para Meire de São Carlos. Olha ela aí, falei no segundo bloco, você lembra, miguinho? Inclusive, eu falei uma informação errada, que São Carlos fica no interior de Minas Gerais. Não é, é no interior, aqui, miguinho, ó, interior de São Paulo. Meire, ei, Saulo, boa tarde, manda um abraço para Meire de São Carlos, interior de São Paulo. Eu não perco um jornal de vocês, adoro. Esta é a Meire, quem escreveu foi o Fabrício Moreira. Ô, Fabrício, obrigado pela mensagem, viu? A dona Meire, que mora no interior de São Carlos, em São Paulo, está em Governador Valadares, segundo a Daniele Werneck, assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela mensagem, Fabrício. Obrigado, dona Meire, pelo carinho da audiência. Obrigado, ela disse que é apaixonada por mim, mandou o áudio aqui. Marcela Maria de Paulistas encaminhou o áudio. Obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Próxima mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo. Meu nome é Milvani. A minha mãe está completando hoje 104 anos. Ao total são 11 filhos, olha que benção, 11 filhos, 40 netos, 46 bisnetos e 11 tataranetos. Quem escreveu é a Vaninha. Obrigado. Um abraço para a dona Milvani, um abraço para a Vaninha, 104 anos da dona Milvani. Deus abençoe, viu? 11 filhos, 40 netos, 46 bisnetos e 11 tataranetos. Muita saúde, que Deus abençoe todas vocês. Próxima mensagem. Boa tarde, turma querida do Balanço Geral. Hoje tivemos o prazer de sediar aulas práticas no Aras Ramos de Oliveira, situada no distrito de Pontal, administrada por professores da Univale, professor Saulo e a professora Iomar. Foi uma grande oportunidade para os alunos, alunos do curso de Medicina Veterinária. Quem mandou a mensagem é o Dalkio, Dalkio Ramos. Obrigado, Dalkio, pela mensagem. Um abraço para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos os alunos aí do curso de Medicina Veterinária da Universidade. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Eu estou aqui em Timóteo, no Vale do Aço, assistindo você, dona Anária Miranda, que mandou essa foto de Timóteo. É o pico do Namora, dona Anária. Se não me engano, é o pico do Namora, em Timóteo, no Vale do Aço. Obrigado pela mensagem da senhora. Um beijo no seu coração. Obrigado pela audiência, dona Anária Miranda, de Timóteo, no Vale do Aço. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Mando um abraço para a minha querida mamãe, dona Branca, do bairro Ipiranga, em Teoflotone. Hoje é o aniversário dela. Mando um beijo para ela e diz que eu a amo. Abração, Saulo. Abração, seu Iumar Bittencourt. Quando eu morei aí em Teoflotone, seu Iumar, eu morava aí no bairro Ipiranga, em Teoflotone. Um abraço para o senhor e um abraço para a sua querida mãe que está fazendo... Que está fazendo aniversário? Não, né? Dona Branca, obrigado pela audiência, dona Branca. Um abraço, seu Iumar, pela sua querida mensagem, pela sua querida mãe. Obrigado pela audiência aqui no Balanço Geral.